Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Consciência Cristã Cast, o CC Cast, podcast da Consciência Cristã. Hoje eu tenho a alegria de conversar com o querido Pastor Glênio Paranaguá, que vocês conhecem muito bem. O Pastor Glênio foi um dos nossos preletores por ocasião da 26ª edição do Encontro para a Consciência Cristã. E agora teremos a oportunidade de conversar um pouco com ele, saber a respeito de como foi o chamado, do desenvolvimento ministerial, os assuntos que foram tratados por ele aqui na 26ª edição da Consciência Cristã. Pastor Glênio, meu amigo, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco nos estúdios da Vinac. O prazer é meu, Jean-Berçom. Eu fico muito contente de estar aqui. Eu vejo esse projeto da Vinac como alguma coisa séria no Brasil, que é a consciência de uma teologia saudável, sem esse cheiro de Caim, essa força da religiosidade que cansa aqui. Verdade. Então é assim que eu entendo esse projeto. Eu já estou na terceira vez que estou aqui sendo abençoado e compartilhando aqui com os irmãos do Evangelho que eu sou apaixonado. Ah, que bênção, que bênção. Nós estamos gravando esse podcast e, nesse momento, o Pastor Glênio, que terá várias participações do evento, teve uma primeira que foi uma mensagem plenária, no que nós chamamos aqui de tabernáculo, um espaço que é montado. Ontem nós tivemos, pela graça do Senhor, um público maravilhoso. E, Pastor Glênio, como foi essa experiência de, mais uma vez, falar para aquelas pessoas de várias denominações, mas que fazem parte de uma mesma família, como o Senhor bem mencionou, sem esse cheiro de farisaísmo, mais como pessoas ali unidas pelo sangue do Cordeiro. Como foi essa experiência? A gente sempre tem uma tensão, né? Porque você não quer ferir a sensibilidade das pessoas, mas, ao mesmo tempo, você tem que ser absolutamente firme na Palavra de Deus. Eu gosto muito daquele versículo do Salmo 133, o Salmo 119, o versículo 133. Ordena os meus passos, ou firma os meus passos na Tua Palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Amém. Quando nós estamos andando em cima da Palavra, a gente tem firmeza de não negociar a fé com alguém, mas saber que a Palavra de Deus vai fazer efeito. Eu gosto muito de pensar como é que Pedro andou sobre as águas. Do ponto de vista físico, é impossível. Sim. Mas, quando Pedro olhou e pensou que era um fantasma, e gritaram lá, apavorados, ele disse, manda uma palavra. Ele não andou sobre as águas, ele andou sobre a Palavra. Perfeito. E Jesus estendeu aquele tapete da Palavra, e ele veio andando. Mas, de repente, Pedro olhou para o vento, olhou para as ondas, e aí afundou. E aí que está o problema. Quando a gente olha para as pessoas, e olha para o auditório, e olha para... E fica naquele temor, a gente acaba se perdendo. Mas, se nós mantivermos os olhos naquele que tem uma palavra para sustentar, ainda que alguns fiquem desconfortáveis, esse desconforto vai acabar pela própria Palavra. Glória a Deus. Amém. Como isso traz segurança ao nosso coração. Glória a Deus. Pastor Glenn, o senhor é muito conhecido aqui da nossa região, terceira oportunidade de o senhor estar nos abençoando aqui na Consciência Cristã. Mas, fala um pouquinho para a gente aí de como foi o princípio de tudo, como foi o chamado, desenvolvimento ministerial. Eu já ouvi, acho que pelo menos umas duas vezes o senhor compartilhando, em outras ocasiões a respeito da sua experiência. Mas, é muito bom poder ouvir daquilo que o Senhor Deus fez na vida do Senhor. Eu fui criado na igreja batista, lá no interior do Piauí, desde menino, sendo formatado dentro do sistema. Então, a educação religiosa, ela não salva, mas ela dá uma estrutura, né? Sim. Acho que foi o Campo Belmorgan que disse que a religião, ela não nos leva para a cadeia, mas também não nos leva para o céu. A gente fica moralmente... Condicionado. Condicionado, é. Se torna uma boa pessoa. Ficou com o Paulo, né? Quanto ao... Verdade. Ele era irrepreensível. E eu fui educado, assim. Aí, depois de um certo tempo, eu fui para o seminário. Eu ia estudar economia. E aí, no meio do tempo, eu acabei indo para o seminário. Fiz o curso de teologia. Onde o senhor estudou? Estudei no Rio de Janeiro, no seminário Batista do Sul do Rio de Janeiro. Ah, que bem isso. Naquele tempo, era um seminário bem conceituado. Não sei agora como é que sabe, mas eu acredito que ainda tenha um valor bom. Era um seminário. A gente tinha... Estudava em tempo integral, né? E eu... E aí, eu fui. Fui consagrado. Mas eu não tinha experiência de novo nascimento. Eu era um religioso. Como Nicodemos era um religioso. Como Paulo era um religioso. Como tantos outros. Como os próprios discípulos de Jesus eram... Eram religiosos. E eu vivia assim. Naquele... Naquele balanço do mar. De quem está... Vai e vem. E... Meu casamento estava estragado. Cinco anos de casado. Eu estava pensando em divórcio. Porque faltava... Uma realidade espiritual. Faltava a vida de Cristo. Porque a gente... A gente é condicionado. Dentro dos princípios bíblicos. Você aprende. Mas não é... Não é aquele... Esse aprendizado que a Bíblia nos chama. Ele diz... Olha... Eu colocarei as minhas leis no seu coração. Não é um negócio de cabeça. De decorar. De... Eu não faço isso porque é proibido. Eu não faço isso porque Cristo é a minha vida. Amém. Isso muda totalmente. Então eu... Eu fui pra... Pra igreja em Londrina. Onde eu estou. Aliás... Agora dia nove. Ontem... Eu completei... Cinquenta anos de pastor. Ah, que bênção. Parabéns. Dória a Deus. Só um milagre. Ah, que história linda. Só um milagre. Primeiro porque... Deus é maravilhoso. Primeiro porque... A igreja vai aguentar um pastor a cinquenta anos. É o milagre. E segundo porque... Eu passar por todas as questões, as dificuldades. Porque não foi um voo de céu de brigadeiro, não. Não foi um voo sem nuvens e tempestades, sem cb. Houve supercalços, né pastor? Muitos, muitos. Mas Deus estava no controle. Graças a Deus. Então, foi uma caminhada... Tem sido uma caminhada desafiadora e emocionante nesse pastorado. Então, eu digo o seguinte. Eu nasci ímpio. Fui posicionado religioso. E eu nasci de novo em 1975, ainda tinha 30 anos. Aí foi que eu considero aquilo que, para os reformados, é a revelação da eleição que foi feita na eternidade. Isso, senhor, já no ministério, casar, desenvolvendo atividades. Sim, sim. E como foi essa experiência do coração aquecido, para usar o termo do Wesley? Oh, você sabe que aquilo foi interessante. No momento em que eu ganhei a iluminação, como dizia Agostinho, que você é iluminado pela palavra e ela vem, houve uma sensação, um pouco de euforia, uma alegria, mas eu levei dois anos para internalizar o conceito de que Jesus não apenas morreu por mim, porque essa é uma parte da verdade. Uma moeda tem cara e coroa. Sim. Se a gente apresenta só a cara, você apresenta uma parte da verdade. Isso é verdade. Jesus morreu por mim. Mas ele não morreu apenas por mim. Ele morreu para me levar a morrer com ele. Porque o pecador sou eu, não era ele. Ele assumiu o meu pecado, ele se fez pecado por mim, ele recebeu sobre si o nosso pecado. Eu gosto muito do texto de Isaías, quando diz que ele fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Não as iniquidades, porque a mesma iniquidade que eu tenho, você tem. E Jesus levou isso e nós fomos incluídos na morte de Jesus. Nós fomos batizados nele. É isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 6. Ele realmente esclarece isso de uma maneira muito preciosa. Quando ele faz uma pergunta. Vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos, morremos onde? E aí ele faz o porventura ignorar isso que todos nós que fomos batizados, incluídos, que fomos sepultados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então a morte de Cristo se torna uma morte compartilhada. Não é uma morte solitária, é uma morte solidária, como dizia o Dr. Shed. Muito bem. E foi aí que a coisa mudou. Eu comecei a perceber que havia uma suficiência dentro de mim. Não é uma coisa que eu tentava fazer, mas aquilo ia brotando. Como a vida da semente, vai brotando, vai crescendo. E é muito bom. E tudo mudou? Mudou. Ah, que benção. Aspectos ministeriais, relacionamentos. Foi mudando. A minha esposa, nós tínhamos os arranca-rabos do marido e mulher que não são novas criaturas. Primeiro foi a minha parte. Agora a gente, ela se irritava e ficava quieto. Não ficava quieto porque é do meu temperamento. Não ficava quieto porque a vida de Cristo está em mim. E aí levou um tempo, ela também ganhou a mesma dimensão e eu não precisei trocar de mulher porque Deus nos trocou. Ah, pastor, o senhor compartilhando essa experiência conosco e eu lembro de uma mensagem pregada pelo pastor Judy Clay, que o senhor conhece. E foi no, me parece que foi no Atos 29. E ele falava a respeito das características do pastor, daquele que foi chamado por Deus para implementar na terra os valores do seu reino. E interessante, e aquilo me chamou muita atenção porque, curiosamente, dentro das várias características que o pastor elencou, ele colocou como é o primeiro fato do pastor ser crente. E aquilo, a princípio, nos deixou, né, assim, chocados, mas, puxa vida, o reverendo, o pastor, aquele que lhe dera rebanho com o prato pelo sangue de Cristo, ele não é crente e você começa a refletir e você vê que, de fato, há pastores e, bem assim, outros irmãos preciosos que caminham na igreja há bastante tempo, mas que não passaram pela experiência de ter nascido de novo, ser uma nova criatura. Isso é mais comum do que nós podemos admitir. O próprio Nicodemus, no ponto de termos de Jesus, ele era um líder religioso, ele era um professor de Bíblia. Ele era um examinador das Escrituras e ele procura Jesus até com aquela tática de majulação, com as mestres de Israel, fazer essas coisas, porque ninguém podia fazer isso. E Jesus não entrou na trama dele e foi logo dizer para você que se alguém não nascer, que alguém não for nascido do alto, porque ninguém nasce, nós somos nascidos. É a obra do Espírito, do Pai, do Senhor Jesus. Se alguém não for nascido do alto, não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Então, nós vemos isto muito claramente. Em 2005, um irmão nosso que mora no Canadá, perdão, no Paraguai, ele foi um menino que eu batizei, casamento dele, filhos, e eles foram para o Paraguai e prosperaram muito. E ele levou um grupo de brasiguaios para pregar o evangelho lá e um deles foi assassinado. E depois de uns três meses, a filha se suicidou. E ele, então, me telefonou e disse, Ô, Guilherme, você não vem aqui para dar um curso de capacitação para esses meus irmãos aqui que estão desanimados? Ele disse, rapaz, onde é que já se viu o homem capacitar o homem? Quem capacita é o Espírito Santo, quem capacita é Deus. Mas aí eu fui ficar com eles e fiquei uma semana com um grupo de seis pastores, dizendo, para onde é que vocês estão olhando? E foi um trabalho bem assim. A gente pegava o texto bíblico e ficava olhando. Você está olhando para a igreja ou está olhando para o Senhor? Você está olhando para o sistema ou está olhando para o Senhor? Você está olhando para o que o mundo vai dizer? E aí foi um trabalho bem interessante. E no ano seguinte, o Conselho de Pastores do Paraguai nos convidou para fazer um trabalho com pastores que nós chamamos de evangelizando pastores. Evangelizando pastores. Mas o sentido não é tanto de evangelizar, mas caminhar para o evangelho e não para a religião. Perfeito. Porque hoje a religião tomou conta das pessoas. E qualquer técnico em teologia, o técnico que aprendeu algumas coisas, ele pode dirigir uma congregação, mas ele não pode ser um instrumento nas mãos de Deus como pastor da igreja de Deus. Ele precisa nascer de novo. E isso nós começamos a trabalhar. Tem sido aí, passamos para a Bolívia, depois fomos para a Argentina, para o Uruguai e o Chile. Nesse trabalho que é a literatura com propósito, trabalhando em cima da experiência. Você já nasceu de novo mesmo? Ou você é um condicionado? Você é um cachorro de pavilove, que foi condicionado a salivar quando toca a campainha? Ou você nasceu de novo? Teve uma vez que eles ficaram muito assustados porque eu chamei os pastores de adúlteros. E aquilo causou um impacto. Eu queria que realmente causasse aquele impacto. Eu disse, você sabe por que vocês são adultos? Que vocês estão dormindo com a mulher do outro. Aí ele disse, cara, assim? Como? Assim, como? Eu digo, vocês estão dormindo com a mulher do Senhor. A igreja passou a ser a ocupação de vocês. E quer dizer sua família? Quer dizer sua esposa? Quer dizer seus filhos? Isso é adultério. Vocês estão se preocupados só com igreja? Isso aí é profissionalismo. A igreja é o lugar onde nós vamos manifestar os dons do Espírito Santo e não ficar nessa preocupação de querer fazer a igreja crescer. Na igreja vai crescer pelo Espírito Santo, o Senhor vai acrescentar. Então nós temos feito esse trabalho e temos visto muitos pastores. Muitos pastores dizendo assim, eu não tinha nascido de novo. Eu era um profissional da Bíblia. Eu era uma pessoa que fui treinado para isso. e graças a Deus, porque o Espírito Santo revela e faz. Graças a Deus. Curiosamente, pastor, no princípio desse ano, eu tive o prazer de reler uma obra do Jeremiah Burroughs, inclusive publicada até pelo seu editorial da Consciência Cristã, A Visão Cristã. E o livro é o Andando com Deus. E já no primeiro capítulo, justamente nessa tecla que ele bate, ele diz, olha, eu não quero saber se você tem um conhecimento técnico a respeito de Deus, eu não quero saber se você leu livros a respeito dele, se você tem um cabendal de informações teológicas que lhe habilitam a nortear a vida de outras pessoas. A minha pergunta é, você anda com Deus? Você tem um relacionamento com Ele? E aquilo me fez refletir demais, porque se nós não guardarmos o coração, pastor, sobretudo nessa época em que o vocabulário é supervalorizado, em que o currículo é supervalorizado, não que não seja importante, claro que é, mas nós temos a tendência de ambicionarmos nos aperfeiçoar tanto, a ponto de perdermos o nosso objetivo, que é justamente viver para a maior glória de Deus e não ser um profissional da fé, como o senhor mencionou, não é? A questão hoje é muito do palco, do púlpito, da visibilidade, e isso é um teatro muitas vezes, não é? Você está ali numa exibição de talentos, de competências, mas quando você vai ver a vida de Cristo não flui, não é uma coisa que ele diz, olha, no interior de vocês fluirá, rios de água viva, não para você beber, para que outros bebam da obra do Espírito na vida de vocês. Então eu vejo que há muito academicismo, há muita preocupação, não que eu seja contra o estudo, eu quero que, se puder, que cada um faça seu mestrado, doutorado, agregir, que é o top do conhecimento, mas não faça disso a sua muleta, a sua base, né? Eu vou conversar com um desses líderes importantes, e aí me apresentou, e sou doutor, professor, e eu digo, vixi, que coisa mais estranha, que diria Pedro, eu sou pescador, o que diria João, né? Essas coisas que você sente que ele está, ele está ancorado na fragilidade do pensamento, e não na segurança da pessoa de Cristo. E isso, meu irmão, é triste, é triste ver como há muita liderança, hoje está correndo de um lado para o outro, e não se debruça na meditação da palavra, não fica com o Senhor, não tem intimidade com o Senhor, é um conhecimento bonito, mas tem uma história, eu gosto de historinha. Muito bem. Uma história bem interessante, ele é um jovem que fez um curso brilhante de teoseia, e ele tinha uma capacidade extraordinária de falar, e, então, ele preparou um sermão desses bem homiléticos, bem elaborados, eram benêuticos, bem exegéticos, como o mando figurino, como o mando figurino, e ele debruçou e terminou a pregação, ele tinha um velho pregador inglês, lá sentado no auditório, e ele chegou para aquele pregador e disse, o que o senhor achou do meu sermão? Aí o velho pregador disse assim, muito fraco. O rapaz, como fraco, como fraco, eu me esmerei, eu dediquei, eu fiz uma exegese, bom, e ele fez, e vai lhe pregador do seu, não duvido disso, eu percebi que você se dedicou muito, o seu trabalho foi muito bem feito, e como é que o senhor disse que foi fraco? Porque não tinha Cristo. Aí ele disse, mas não tinha Cristo no texto. Aí ele disse, meu filho, de todas as cidadezinhas, de todos os lugarejos, de todas as vilas aqui na Inglaterra, tem algum caminho, alguma estrada que vai para Londres. Perfeito. E em todos os capítulos, em todos os versículos da Bíblia, tem algum caminho que vai para Cristo. Que coisa linda. E se não tiver, e se não tiver, eu passo por cima de muros, eu construo pontes, eu atravesso pântanos, mas eu vou até o Monte do Calvário, e vou ao Jardim da Ressurreição, para anunciar a única mensagem que Deus colocou para nós, que é o Evangelho. O Evangelho é a morte e a Ressurreição de Jesus, e a nossa morte e Ressurreição com Jesus. Se eu não fizer isso, eu não preguei o Evangelho. E aquilo desconcertou o moço, porque na verdade, muitos estão até pregando a Bíblia, mas não pregam o Deus da Bíblia, não pregam Jesus Cristo, porque a Bíblia é um livro de Jesus Cristo. Vocês examinam as Escrituras, caçando nelas a vida eterna? Vocês não me certificam de mim, vocês não querem vir a mim para terem vida? Perfeito. É interessante que isso me fez lembrar uma máxima do Charles Spurgeon, Batista e Príncipe dos Pregadores, Homem de Deus. E me ocorre que perguntaram a ele certa vez, a que era devido, tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. E ele, na ocasião, respondeu algo muito semelhante ao que o Senhor compartilhou conosco. Ele disse, é que não importa qual texto das Escrituras eu me proponho a pregar, eu pego aquele texto e a partir dele traço uma linha direta até a cruz. O objetivo é o Senhor Jesus. E muitas pessoas que iam até o tabernáculo para ouvir Spurgeon, a partir da fama de Spurgeon, retornavam dizendo que tinham ido até lá por causa do homem, mas que retornariam por causa do Senhor Jesus. Eles foram à procura do Spurgeon, encontraram Jesus. E eu creio, pastor, que é justamente isso que nós precisamos nos dias atuais, de mensagens que façam com que as pessoas não necessariamente se impressionem com o pregador, por mais que ele seja bom, isso para a glória de Deus, mas que as pessoas ouçam aquele homem tão preparado, tão erudito, tão apaixonado, tão piedoso, mas enxerguem Jesus nele, né? E voltem apaixonados por Jesus. Eu não tenho outra razão. Se não for Cristo e este crucificado, eu tenho a impressão, isso aqui é uma interpretação minha, e eu não vou dar isso como sendo coisa muito relevante, mas eu vejo que a pregação dos apóstolos no livro de Atos, tanto Pedro quanto Paulo e também Estevão, a pregação deles, eles têm uma introdução, têm a mensagem e têm a conclusão, né? Você vai ver que as introduções e as conclusões são sempre diferentes, mas tem uma mensagem central, este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo pela ressurreição. N-R, morte e ressurreição. Morte e ressurreição. Isso, eles repetem, né? Pedro faz isso lá no Pentecostes e também lá depois daquele sermão da cura do paralítico e Paulo faz isto e Estevão faz isto, mas tem uma pregação que a cruz é omitida. Não sei se propositadamente até alguém me disse, talvez o Lucas tenha suprimido aquilo ali, não sei, mas em Atenas, Paulo faz uma introdução lindíssima e fala sobre a questão da idolatria, sobre a questão dos vários pensamentos ali e ele salta a cruz e fala da ressurreição. e ele depois teve uma turminha lá, Damaris e o Dionísio e poucos que deram crédito e depois ele desce de Atenas e vai para o Istimo para Corinto e ele diz, eu cheguei em Corinto temor e tremor e eu tomei uma decisão, nada a saber entre vós, senão é Jesus Cristo e é extracificado. parece que eu sei que às vezes as pessoas criticam essa interpretação que eu acho que foi a ênfase do Ministério de Paulo ali quando ele ele disse eu não posso anular a cruz de Cristo e eu lhe digo assim, querido, o Ministério de Jesus se resume de fato a seis horas. ele fez muitas coisas lindas aqui, mas são coisas que estavam simplesmente apontando para a sua messianidade, desde a transformação da água e vinho como o primeiro milagre até a ressurreição de Lázaro, todos aqueles milagres e aquelas maravilhas que ele fez, tudo aquilo não tinha relevância para o que ele veio fazer. Aquilo eram placas na história, na estrada para mostrar que ele é o Messias, esse é o Bíceps. Mas aquelas as nove horas da manhã, as três horas da tarde, no primeiro sacrifício da manhã e no último sacrifício, a tarde, Jesus realizou a obra mais profunda, muito maior do que criar o universo, muito maior que a redenção do pecador. Aquele momento, porque para criar o universo ele disse as coisas apareceram, mas para redimir o homem ele teve que se encolher, ele teve que se esvaziar, ele teve que assumir o pecado, ele teve que morrer a nossa morte, ele teve que nos incluir naquele pacote. Isso é demais. Então, negar a pregação da cruz é simplesmente ouvidar o fato mais importante pelo qual Jesus Cristo veio. Eu tenho pedido a Deus que ele não me permita pregar fora do ângulo da cruz, da cruz, sem anunciar a morte de Jesus, mas também anunciando a minha morte com Jesus. Porque eu tenho visto gente sendo transformada. Essa semana mesmo, eu tive uma moça que ela, ouvindo o vídeo que foi gravado dos meus 50 anos de ministério lá na igreja, ela disse que estava ouvindo o vídeo e de repente quando eu tratei desse assunto ali no meu testemunho que foi no capítulo 6 de Romanos que eu entendi que eu também fazia parte daquela cruz, ela parou, ela estava fazendo as coisas na cruzinha, ela parou e foi para o texto de Romanos e o testemunho dela é tão lindo, ela diz assim, eu nunca imaginei que eu também fazia parte daquela... Glória a Deus, que coisa linda. A gente tem que anunciar isso porque é aqui que está a libertação do cara. Pastor, a pergunta agora é, imaginemos esses jovens pastores e eles estão surgindo nesse mundo tão tecnológico, nós estamos usando tecnologia agora, mas o pastor atual, o perfil do pastor atual, pelo menos para a mídia, é daquele homem multitarefas, ele fala bem e ele tem uma boa presença e ele está nas redes sociais e ele gera conteúdo e ele é uma figura pública importante na cidade onde se encontra, de modo que há muitas tarefas, há uma performance envolvida e entremente tudo isso é essa mensagem sublime que o senhor tem compartilhado conosco aqui, como esse pastor inserido nessa sociedade, nesse contexto tão tecnológico, ele pode navegar por tudo isso sendo um pastor relevante, que produz uma boa teologia pública, mas sem negociar seus valores, sem perder a sua essência, sem deixar de falar da cruz ensanguentada, o que o senhor diria? Eu gosto do Campbell Morgan, ele diz assim, o pastor que prega a cruz tem que ser crucificado, então, a questão é, essas coisas todas são válidas, você tem que ser uma pessoa atual, você tem que se preparar, tem que falar o mais corretamente possível, não é? Eu sei que às vezes, por questões culturais, alguns não tem um vernáculo perfeito, não é aquele cultor da boa língua, mas ele fala bem, não precisa ser superficial, barbosa, né? Mas ele pode ser uma pessoa, agora, não pode deixar a palavra de lado, ele não pode deixar a meditação da palavra, Richard Baxter dizia, é aqui na palavra onde eu sou alimentado e transformado diariamente pela revelação do Espírito Sá. Então, não queira ser relevante para o público, queira estar na relevância do Calvário. Quem é o principal, que é a principal pessoa que está na arquibancada da minha pregação? Não é o público, é o Senhor. é a pessoa dele, é o agradecimento dele. Eu tenho dia que eu saio do porto arrasado, porque em razão de da finitude das... Eu disse, meu Deus, eu não falei, anunciei as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Eu fui muito leviado, ano nessas coisas assim, ou tentando dar conhecimento de coisa que não vai dar em nada. O que eu preciso falar é daquilo que salva e que dá sentido. Então, o pastor jovem deve estudar, deve ser um expert, ou às vezes apanho nesses... nesses... nessa tecnologia, estou tentando me treinar para fazer a coisa melhor, mas, querido, se eu não falar do assunto principal... De nada, isso aí tudo... É... Verdade. Às vezes, aquele que também o pregador subiu todo empinadinho, todo arrumado, todo bonitinho com a pregação, e quando ele desceu, ele perguntou também um velho pregador, o que que o senhor achou? Ele disse, se você tivesse subido como você desceu, você teria descido como você subiu. Subiu empinado, desceu quebrado, aí desceu assim meio quebradinho, porque viu que não fez nada, então, a gente precisa... Devia ter subido assim. Ah, sim, se você tivesse subido assim, dependente, senhor, eu não tenho nada para dizer para esse povo. Me ajude aqui. O senhor não disser, não é que eu não tenho nada porque eu não estudei, não é porque eu não tenho nada porque... Porque eu dependo, né? Porque o que eu disser que não seja teu, não vai edificar, não vai trazer palavra de revelação, e aí fica naquela coisa, fala bonito, fala bonito, mas que deu, entendeu o resultado. Perfeito. Pastor, nós tratamos um pouco desses pastores jovens que estão começando, mas o senhor também é um pastor de pastores, tem viajado o mundo cuidando desses irmãos e cuidando de nós aqui no Brasil também. Dentro da sua experiência, pastor, com a maneira que o senhor tem lidado com os outros pastores, o que o senhor tem visto? do que é que esses jovens pastores, que com a graça de Deus, se o senhor permitisse, eles não voltaram antes, né? Do que esses jovens pastores devem se preservar para que não aconteça com eles o que esteja porventura acontecendo com os pastores da atualidade? O que é que o senhor tem visto? Quais problemas o senhor tem lidado? Uma questão que eu acho é que um pastor tem que ter outro pastor para pastorear a sua vida. O ferro que é fio ferro. Eu estou no ministério há 53 anos, 50 na mesma igreja, e eu tenho um pastor em Londrina que é um pastor presbiteriano independente, que é o meu pastor. Que benção. Ele, reverendo o vicioso Anacleto Rosi, um velho pastor amigo. Que benção. Ele é o meu pastor desde que eu cheguei em Londrina. É engraçado. Por que que procurei um pastor batista? Bem, na cidade não tinha alguém assim, mas ele, Deus me colocou junto com ele. E ele foi um instrumento nas horas mais difíceis. Então, você tem alguém para se abrir, para você contar suas lutas. Porque o nosso velho homem foi crucificado. O servo do pecado foi crucificado. Mas nós temos uma natureza terrena carina. E essa natureza terrena precisa ser mortificada. Fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena. Como é que eu vou fazer morrer a natureza terrena? levando sempre a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo para que a vida dele se manifeste na nossa forma. Se pelo Espírito mortificar-lhes os feitos da carne, isso é contínuo. E eu tenho que ter alguém junto comigo, um pastor. Se não tem um pastor, um líder, um experiente, um crente que tem as marcas da cruz, que foi crucificado e ele se preservar de tanta porcaria que existe. Esses aparelhos aqui facilitam os descuidos. Sim. Mas você ficar no descuido e entrar atrás na moita como Adão e Eva que se esconderam, isso não vai. É preciso que Deus chame. Adão, cadê você? Onde é que você se meteu, cara? Então nós precisamos ser transparentes, ser abertos. Glória a Deus. Glória a Deus. O Howard Marshall, ele escreve um livro que é Como o Ferro a Fio Ferro. E nesse livro, pastor, ele diz que todos nós precisamos em nossas vidas um Barnabé, um Paulo e um Timóteo. Ele diz que o Barnabé é aquele cristão mais maduro que vai lhe ajudar em sua caminhada. O Paulo seria aquela pessoa que está mais ou menos ali na sua frente. faixa, aquela pessoa que está caminhando com você, aquele que olha no seu olho e diz o que você precisa ouvir. E o Timóteo seria aquele mais jovem, aquele que veio depois. E agora você vai fazer o papel de um Barnabé para cuidar desse que vem depois. Então, dentro disso que o senhor compartilha conosco, eu creio que há muito desse aspecto de alguém que há o tempo em que é mentoreado, também está mentoreando alguém e há esse auxílio mútuo e dessa maneira nós vamos caminhando, avançando, fazendo a obra do senhor. Essa ideia é de revezamento, você recebe o bastão, passa o bastão pelo outro e vai ir sempre com uma consciência de que você não é mestre. Você não tem discípulo em si, quem tem discípulo é Jesus, você é apenas o cano que está na parede invisível, mas quando você abre a torneira a água jorra. Nós temos que ter essa consciência, eu não sou porque tenho mais tempo, porque eu sou mais experiente, eu não sou mais, eu estou sempre aprendendo. Eu me lembro uma vez que eu estava conversando com o doutor Shedd, e aí eu falei alguma coisa e ele olhou para mim e disse irmão, eu nunca ouvi isso, eu nunca tinha pensado assim, que coisa interessante, eu fiquei dizendo, talvez o doutor Shedd está fazendo uma gozação amigo, um homem daquele estava aprendendo com um jovem pastor, dizendo, isso para mim foi muito importante, você está sempre aprendendo. Sem dúvida. Quando você se sente consultável, você está em um lugar perigoso. Verdade. Um lugar perigoso. Verdade. Nós não somos detentores de conhecimento para olha, eu vim aqui para consultar o senhor. Não, você veio aqui, pode ser que o Espírito Santo vá nos usar para ele falar com você. Não venha com essa ideia de me botar num pedestal que eu não tenho, porque isso leva ao orgulho. Eu subi meu púlpito da igreja uma vez, onde um homem viajou 600 quilômetros para conversar comigo. E ele disse, olha, eu vim aqui só para conversar com o senhor. E quando eu subi no púlpito, eu ouvi a voz do diabo dizendo, você está sendo consultado por pessoas que vêm de longe. Eu digo, sai, Satanás. Não sou eu, eu não tenho nada para dizer. Eu sei disso. que ele veio aqui, se ele veio aqui, foi por ordem do senhor e é para consultar o senhor e o senhor se quiser me usar, ele vai me usar. Não tem essa marca. O reverendo Augustus Nicodemos disse na pregação que não tem reunião lá no Novo Testamento de milagres, de curas, de coisas assim, reuniões, porque eles não sabiam quando o Espírito não faltam nada. Nós não pautamos nada, é verdade. Pastor, 50 anos de ministério. 50 anos de ministério para a glória de Deus. A que o senhor atribui isso? Eu sei qual vai ser a sua resposta, mas eu quero ouvir. A que nós podemos atribuir um ministério de 50 anos, pastor? Porque há percalços, há de sabores, há desilusões, há alegrias e há sabores e há coisas extraordinárias, mas como atravessar tudo isso? Como, pela graça de Deus, começar bem e terminar bem? Milagre. Milagre. Não tem outra explicação. E eu já disse, tanto a igreja suportar um pastor 50 anos, como o pastor ficar na igreja tanto tempo assim, só uma ação espiritual divina, sem fazer concessões, porque esse é um problema. Aqueles que mandam, aqueles que governam, a igreja onde eu estou, quando eu assumi, tinha 17 nacionalidades diferentes. eu não estou falando de 17 descendentes, eram absarários, eram russos, eram turcos, eram árabes, eram japoneses, era uma igreja cosmopolita. no culto de oração, muitas vezes eles não oravam em português. Nós tínhamos cinco, seis pessoas orando na língua original, porque orar e xingar só serve na língua original. Você não faz isso, você não faz isso adequadamente numa língua aprendida, porque a oração é uma relação infantil de pai. E aquela igreja era muito cheia de divisões, tinha partidos, tinha donos. E Deus teve misericórdia para realizar essa obra. Só para dizer para você que aquela igreja agora com 80 anos, 85 anos vai fazer, desse tempo 50 estou eu lá. Então, naqueles outros 35, nós tivemos 10 pastores. Meu Deus! E ficava um pouco tento, porque chegava lá, tinha um costume europeu e aquela pessoa, em vez de você se vincular à pessoa andar com aquela pessoa e anunciar o evangelho ficava entrando em usos e costumes e aí ficava a guerra. Virava aquela coisa. Então, eu acho que foi um milagre a obra da cruz, porque eu cheguei lá em 74 e em 75 eu tive a revelação da minha morte e ressurreição com Cristo. então teve... Não é coincidência. E foi milagre. Teve muitas vezes que eu tive vontade de sair na hora da crise. A gente quer fugir da o Jonas, mas o senhor me colocou numa posição eu te trouxe para cá e aqui você vai ficar. Eu tive um pastor americano ele era missionário no Paraguai Jack Schiesler e de ele orando comigo Deus trouxe uma palavra uma palavra de revelação como deu para Jeremias eu colocarei uma coluna de ferro no teu centro e não te inclinarás nem para a direita nem para a esquerda e aquela palavra de sabedoria ela tem se cumprido ipsis literis nesses 50 anos Deus dando força tanto para a igreja que eu reconheço como uma igreja muito preciosa e cuida dos seus pastores com muito carinho com muita atenção e também desse velho pastor que tem sido tratado pelo senhor que benção pastor que conversa maravilhosa eu passaria a manhã inteira a tarde inteira o dia inteiro conversando com o senhor aqui pastor começou aqueceu meu coração glória a Deus mas as horas se passam nós caminhamos para o final do nosso bate-papo da nossa conversa gostaria que ela se prolongasse por muito mais tempo mas como de costumo pastor gostaria que o senhor deixasse para nós para aqueles que gentilmente nos acompanharam até aqui uma palavra de encorajamento que o senhor nos desse uma palavra que nos oferecesse com o senhor hoje a gente caminha um pouco mais até o próximo ano e o seguinte finalmente até quando nos encontrarmos com o senhor eu gosto daquele texto que foi base para a salvação do Spurgeon quando ele entrou naquela igrejinha num dia frio e aquele pregador simples anunciava o capítulo 45 522 do Isaías olhai para mim e sere salvos pois todos os termos da terra porque eu sou Deus e não há outro Spurgeon disse que aquele dedo daquele homem foi apontado diretamente para ele e eu queria apontar o dedo diretamente para você olhe para Jesus olhe somente para Jesus aquele que foi a cruz e olhe para Jesus crucificado se você puder numa visão do seu pensamento tirar a cabeça dele e botar a sua cabeça na cruz olhe para ele como sendo aquele que crucificou você para que na ressurreição ele viesse a habitar no seu coração isso faz toda a diferença isso aqui é aquilo que eu disse ontem lá é a mudança da lagarta que só destrói que queima e se arrasta numa borboleta que voa que poliniza que é bonita Deus faz isso na natureza faz isso no seu e no meu coração que você tenha uma experiência verdadeira com Jesus Cristo não se torne um religioso quanto mais preocupado com o sistema mas um filho amoroso de Deus que ande com ele que experimente as intimidades do seu pai grande abraço para você pastor Glênio muito obrigado meu amigo prazer se você está com seu coração aquecido imagine o meu aqui e o nosso pessoal muito obrigado Deus abençoe até a próxima em nome de Jesus muito obrigado pastor Glênio Deus abençoe até mais com Deus Deus abençoe